A gente está numa simulação aqui, como você bem falou, é uma simulação para treinamento de quem trabalha ali no Golgo. Todo mundo envolvido de assistência social a médicos, enfermeiros, residentes. Deixa eu mostrar primeiro aqui, pedir para o João vir aqui, para mostrar, porque aqui a gente tem a simulação dos brigadistas da empresa e aqui a gente tem os atores, os atores já com a maquiagem, como se tivessem sofrido um acidente. Qual que é a ideia aqui? É que uma caldeira acabou explodindo e essas pessoas que seriam trabalhadores, claro, tudo simulação, teriam se acidentado e a gente tem fratura exposta, tem queimadura, tem um monte de tipos de acidentes aqui. Eu vou conversar mais aqui com o Dionel Guimarães, que é o gerente ali do pronto-socorro do Golgo. E ele vai falar para a gente a importância, né, de Noel, de um treinamento como esse, porque eles vão sair daqui depois de serem socorridos pelo Corpo de Bombeiros, levados até o pronto-socorro do Golgo. E aí começa o trabalho de toda a equipe ali do Golgo envolvida. Bom dia. Bom dia. Isso, né? Essa é a nossa terceira simulação de catástrofe do Golgo. Então, assim, exploração da alcadeira, 26 vítimas graves, né, politraumas com queimaduras. E essas vítimas vão ser resgatadas, né, primeiro pelos brigadistas, SAMU, bombeiro, e levadas para o Golgo, exatamente para um treinamento e uma capacitação da equipe, né, nesse tipo de situação. Até porque a gente vê ali, né, claro, tudo maquiagem, tá? Eu já estou nervosa de ver a maquiagem, imagina se fosse ferimento mesmo. É para treinar também o emocional desses profissionais, né? Com certeza, né? Nós, do Golgo, somos referência em trauma e queimadura, né, pacientes queimados. E esse tipo de simulação treina cada vez, se capacita cada vez mais a equipe, né? Então, assim, na chegada desses pacientes, na chegada desses pacientes, a equipe vai estar preparada exatamente para saber a gravidade desses pacientes, quais pacientes devem receber inicialmente, mais rapidamente, assistência para um bom desfecho e um atendimento de qualidade. Agora, Dinoel, você estava me falando, o Dinoel que é médico, cirurgião do aparelho digestivo e gerente do pronto-socorro do Golgo. Agora, você estava me falando que não é só médico ou enfermeiro envolvido, tem até assistente social, psicólogo. Sim, toda equipe hospitalar, ela é envolvida, né? Desde os médicos, a enfermeira, todos presentes no box, né? Desde o pré-hospitalar, que já passa para a gente toda a situação, né? Reunir, que recebe essa informação, passa exatamente para a gente do pronto-socorro, para a direção. Então, todos os profissionais do hospital são envolvidos exatamente para agilizar o pronto-socorro e para a gente conseguir fazer essa assistência aí. Pois é, agora a gente está vendo aí nas imagens do João Roberto, né? O pessoal aí com essa simulação dos ferimentos e, olha, é cada ferimento que realmente, né? A gente acha, às vezes, assim, Dinoel, ah, é médico, é enfermeiro, tem que estar preparado para ver isso. Você escolheu isso para a profissão, mas mesmo vocês, profissionais que estão acostumados, no momento de crise, de pânico, é difícil. Então, tem que trabalhar tudo isso junto. Sim, com certeza. O pânico, ele atrapalha muito, né? Então, assim, se a equipe não estiver preparada para receber qualquer tipo de paciente grave, né? O andamento, o segmento do fluxo pode se desviar e a gente, né, falhar no atendimento primário. Essa não é a primeira simulação do ano? Não, essa é a terceira simulação. Então, a gente já está preparado já para receber esses pacientes e dar continuidade nesse atendimento dessas vítimas. Tá certo. Obrigada, viu, pelas suas informações. Manu, uma simulação, como disse o Dinoel, que é médico cirurgião, uma simulação muito importante para treinamento de toda a equipe envolvida lá no UGOL, né? Toda a equipe de atendimento, que não envolve só médicos, enfermeiros, como ele falou, envolve psicólogos, assistentes sociais e treinar esse emocional deles. Porque o que a gente vê aqui, claro, são atores, tá? São voluntários, mas a gente vê que é tudo maquiagem, tá, gente? A gente não passa mal, não. É tudo maquiagem. Mas, assim, o pessoal está aqui, né, e daqui a pouco vai começar a simulação e eles vão ter que entrar em pânico, como entrariam pessoas normais, né, no momento disso. Num acidente, enfim, estão se preparando aqui, se concentrando, porque eles vão ter que simular também esse pânico. Agora, eu vou te falar, eu já estou aqui passando meio mal com essa pintura, mano. Imagina se isso fosse de verdade. Já pensou, Nayara, que desespero, né?